Criptografia simétrica, simétrica, é um recurso de segurança da informação que utiliza, letra A, uma chave pública e uma chave privada para assinar um mesmo documento eletrônico, letra B, duas chaves públicas para criptografar um documento eletrônico, letra C, uma só chave para criptografar e decodificar a mesma mensagem, letra D, três chaves públicas para criptografar, decodificar e assinar uma mesma mensagem e a letra E, uma chave pública para decodificar uma mensagem, bem pessoal presta bem atenção porque a questão disse assim, criptografia simétrica, vem comigo aqui, quando a gente fala de criptografia, criptografia é o processo de embaralhamento dos dados, é o processo de codificação dos dados, até aí tudo bem, Quando a gente fala da criptografia por si só, ela serve para garantir a confidencialidade ou o sigilo da informação, se ela for associada a assinatura digital, aí também garante autenticidade, integridade, não repúdio, mas quando a criptografia é só criptografar o documento em si e não gerar uma assinatura digital, quando ela serve para criptografar o próprio documento, a mensagem ou a transação, aí ela serve para garantir o sigilo ou a confidencialidade. Pois bem, nós temos basicamente dois sistemas de criptografia bem diferenciados aí que o edital pediu, criptografia simétrica e criptografia assimétrica. A criptografia chamada de simétrica é aquela que se utiliza de uma chave conhecida como chave secreta para criptografar uma determinada mensagem e posteriormente esta mesma chave secreta será usada para decodificar a mensagem. Então na criptografia simétrica ela tem esse nome porque ela usa as mesmas chaves, repetindo, criptografia simétrica se chama simétrica porque usa a mesma chave tanto para criptografar como posteriormente para decodificar, então é um sistema de chave única, porque a mesma chave criptografa e depois essa mesma chave decodifica o documento. Já na criptografia chamada de assimétrica, essa criptografia assimétrica ela usa um sistema bem diferente, observa, usa uma chave pública para criptografar os dados e posteriormente uma chave privada para decodificar os dados. Na criptografia assimétrica então existem chaves diferentes, um par de chaves diferentes, uma chave pública que criptografa os dados e posteriormente uma chave privada que decodifica esses dados. Se a criptografia assimétrica for usada na assinatura digital, aí é outros 500, porque na assinatura digital a criptografia assimétrica, a chave privada é que assina e a chave pública verifica se essa assinatura é realmente autêntica. Mas quando é só criptografia do documento em si, criptografar para garantir confidencialidade ou sigilo do documento em si, aí a chave pública criptografa e posteriormente a chave privada decodifica. Isso na assimétrica, porque na criptografia simétrica, como eu disse, é uma chave única, a mesma chave secreta criptografa e decodifica. Isso então já nos dá a resposta da questão, vem comigo lá. A questão dizia, criptografia simétrica é um recurso de segurança da informação que utiliza? Letra A, uma chave pública e uma chave privada para assinar um mesmo documento eletrônico? Não, simétrica não tem chave pública. Letra B, duas chaves públicas para criptografar um documento? Já está errado, simétrica não tem chave pública. Letra C, uma só chave para criptografar e decodificar a mensagem? Perfeito, a letra C, quando é simétrica é uma única chave, uma só chave vai criptografar e essa mesma chave depois é usada para decodificar, conhecida como chave secreta. Letra C de Canadá é o gabarito. Letra C e Canadá é o gabarito. E aí E aí